E vamos que vamos clã, o 9 round mano, quem colocou o 9 round velho, meu deus cara, 9 round Eita porra, pô na sonde que já rushou ali mano, cê é louco Olha esses caras mano, carai moleque são lenda clã, eita porra mano, cê é louco o nego, mandou um cê é louco ali mano Mano pior que quase todo mundo matou um velho, prola que matou 4, não matei nenhum né cara, sou humilde, sou humilde clã Coloquei 9 rounds, era pra ser 7 mano, ô louco pro HS, moleque é pro, ô louco, tomou Ah, nem colocar 2 Mano a sonde que é um mita K1 mano, nem que tão xingando cara de hacker já mano, ô louco Olha o bonde aqui, olha o tanto de cara velho É muita treta vixi, muita treta vixi Como é que o xingi matou no peito ali mano, minha nossa mano, olha esse bonde da K1 aqui velho Mata o cara cuzão, bora cuzão, bora cuzão, bora Michael, bora Michael Os cara tão esperando nós aqui mano, se pá hein Alfei alguém Nego tá no ar já mano Nossa, depois de meia hora foi dar HS velho, que lag mano Boa moleque Salve pra mim Juxua, morro muito O nick do cara, morro muito Salve pra mim, morro muito Eu vou rushar agora em clã, 9 rounds cara, vai demora, mano, isso aqui vai acabar amanhã né velho Cego Meu Deus do céu, alguém me ajuda Não dá HS, vem comigo clã, olha o meu clã mano Eu toquei todo mundo, mas nada de HS Criando a base de ovo de Veloci e Rápido, louco Ana, tem alguma doença Ana mano, na moral Você tem alguma doença Ana? Caralho, mano Caralho, mano Agora embalou hein Eita, agora deu bom hein clã Cadê o cara que tava aqui velho Boa clã, deu bom hein, levei 4 HSzinho agora bolado Só vai, só vai, só vai clã, só vai, só vai Manda salve de Oxxo, é nóis mano, não vi teu nick mano Pagou bem na hora, ô louco velho Nem queria dar HS no cara velho Tô no pre-fight Ah, não foi, ai ô louco mano Que isso HS hein Tá largo hein mano Cara, pra dar um HS nessa instância aqui mano, tem que ser tenso hein Vamos peitar, peita clã Peita clã, nossa pegou HS ainda mano Lá no fundo clã Tem mais um aqui clã, escondido safado clã Correu hein, correu Volta aqui cuzão, vamos pegar ele Pega ele clã, eu tô pobre Pega que eu tô pobre clã Foi pra cá ó Vai tá aqui ó Mentira, cadê ele? Ó, cara, pro HS é a lenda da K1 mano Pro HS lenda da K1 velho Aqui tá 13 graus, tá calor Meu Deus hein, 13 graus, calor mano Pelo amor de Deus hein Eu só fico escondido Matei no peito, não sei como velho Quero cavar o fado Bora que não, vou tacar o smoke e nós vai Vou tacar o smoke e nós vai Bora Bora, 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 bora Ô louco, é nóis Ah, que mentira mano Que isso velho O Z prostituto agora pistolou mano Nego pistolou clã Eita porra, nego Eita porra Nego ficou pistola agora Falou Ana, tchau Ana Boa noite Boa noite Joshua, você acha certo Que o biscoitão fez com o paladino? Como assim? Eu nem vi isso mano Eu nem vi isso velho Não dá um nordeste aí mano Nordestino aí mano Olha o Matias mano Olha o cara Os caras vão ganhar um round hein mano Acredito, acredito Confio hein Quem confia Dita um Cadê os caras hein 3x2 hein Faz o mal do madeirão Mano, esse aqui é o último velho Depois a gente vai quitar mano Trollou com 9 rounds Né mano, 9 rounds velho É pra ser 7 mano Eu nem vi, tá ligado Cadê os caras mano? Vai acabar o tempo velho Se não plantar já era Cadê esses caras velho 23, 1, 1, 1, 9, 9, 1, 1 2, 3, 2, 1 Os caras confiam hein Tão confiando hein Eu que sou pro HS Dense e Oliveira É nóis Dense Tô dando bala dentro hein mano Tudo largo mano Não tem mais tempo mano Só ganha um round pra nós aí Não é round, não é round, não é round 20 segundos Nego ficaram tudo largo mano Os caras ficaram marotados Ficou tudo largo lá velho Ô louco Júlio, tá chovendo Tá não cara Eu acho que é o ventilador Que você tá ouvindo mano Olha, quem não confiou O cara vai ganhar um round mano Se pá hein Ou não velho Os caras vão ver na live hein Nego plantou a bomba mano Pra que isso velho Ó o tempo clã Nossa Acho que eles ficaram sem entender Tá ligado Perderam E não sabe por que Salve aqui Cadê o Dino Tá por aqui mano O Dino Preto Games É nóis Preto Games Preto Games Olha Vamos esmocar Vamos esmocar ali ó E vamos passar pra cá ó Eita porra Da onde mano Pelo amor de Deus velho Da onde que tomei essa bala mano Pelo amor de Deus Geral largo Eita porra Todo mundo largo velho Os caras tão fazendo tática mano Foi todo mundo largo velho Cê é louco hein mano Foi geral largo Ô louco mano Nego fez tática lá Duxo Qual comentativo De Dacueba Dacuebion Olha mano Meu time é lenda da K1 mano Os moleques são lenda da K1 Só as lenda da K1 mano Boa cara Tática Ordem de trabalho O cara mandou Estão fazendo tática lá mano Os caras querem ganhar Os caras querem virar Último round Último round hein Caguei Ai ai da onde? Ai, 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 ai Mais quanto? Mais dois, hein 2x2, hein, clã Opa, tô só, clã Só eu, clã Meu Deus, será que eu consigo ganhar esse round? Vamos tentar Vamos tentar, clã Tamo com 27 de vida Tamo de K1 Vamos ganhar um round, vamos ganhar um round, hein Matamos um já Falta mais um, clã É nóis esse round, hein, vamos fingir aqui, ó Ah, mentira Errei o tiro, mano Trolei, foi mal, clã, foi mal, clã Entreguei o game, desculpem, quase Os caras querem virar, hein Os caras tão focados, hein Vamos lá, maicão Eita porra, mano Eita porra Eita porra, vai todo mundo aqui, clã Corre daí, Fabrício Vai dar ui, Fabrício Tem largo, será, mano? Deve ter largo, hein O nego não tá de K1, não é, mano Os caras tão fazendo tática, hein, clã Cuidado Cuidado que é tática, hein, clã O nego me viu ali, mano Me dá o pulo do maroto, do maroto Ah, vamos perder de novo, clã O cara tava de quê, mano? O cara faz... O cara tava de quê, velho? Não vi o que o cara tava, mano Deus, eu quero pirar o cu aqui de Manaus Quero não, Marcele Muito obrigado, Marcele Alexandre Pirar o cuzinho, não quero não, mano Não sabe, né, Moisés? Deus, gostoso Salve, é nóis, Felipe Abreu Tamo junto, Felipe É nóis, tamo junto Olha, mano O cara vai ganhar o game, hein Panasonic, mano Confio, Panasonic Vai lá, Panasonic Panasonic versus Tô Pobre Tá lá, Panasonic Vou trocar um Panasonic Tá mirando Está tenso Onde é que tá o Tô Pobre? Tô Pobre tá onde? Cadê o Tô Pobre? Ninguém sabe o que é o Tô Pobre Ele tá perdido Ah, se ele não plantar, perdeu, né, velho Tem 5 segundos pra plantar 5 segundos... Não 10 segundos pra plantar 10 segundos pra plantar Se não plantar, perdeu Aí, deu ruim, mano Só se matar o cara Agora tem que matar Agora tem que matar, mano Ele... Nooooooo Nossa, entregou o round, mano Entregou Entregou 0, 0, 0, 0, 0 Tão me quicando, mano Que isso, velho Aí não, hein, mano Entregou o round, mano O cara deu uma bala Tô Pobre, velho Tô Pobre Deu uma balinha Meu gato tá mirando aqui já Travou meu jogo, clã Me ajuda Que isso, mano Travei Voltei Voltei vivão, hein Pesadão Pesadão Meu gato Peraí, gato Permissão, clã Tem cara nas... Olha o... Nossa, mano Olha o tanto de cara O que você quer, gato? Peraí, mano Você vai sair já, mano Acabou, clã Olha, 16 barra 9 Não foi tão ruim, clã Então é isso, mano